Um desentendimento entre proprietária e inquilino terminou em agressão. Avenida 10 de dezembro foi ontem. Coloca na tela, Jhonny. Mesmo com ferimentos por faca, o homem conseguiu conversar com os policiais militares e foi andando até a ambulância do SAMU para ser atendido. Já a mulher de 59 anos, identificada como Angela Marie Cossato, estava caída no chão e precisou ser retirada de maca do local. Uma faca e um martelo foram encontrados próximos à escadaria que dá acesso ao imóvel. O caso foi registrado aqui nestas kitnets localizadas na rua Adriático, às margens da avenida 10 de dezembro. Segundo informações, o homem seria inquilino da mulher e desentendimento entre os dois, inclusive com troca de ofensas, estavam sendo registrados desde o dia anterior. Ali, o segundo rapaz, ela estava surtada e veio agredindo ele com uma martelada e, posteriormente, com uma facada em região de abdômen. E ele procurou se defender? Ele, segundo ele, se defendeu, dando uma capacetada nela e tentando derrubar. Edilson Braga, de 65 anos, estava a caminho do trabalho como entregador. A moto em que ele usava teve que ser trancada pelo enfermeiro do SAMU. O SEAT afirma que, devido ao uso de arma branca, o desentendimento poderia ter tido um desfecho muito pior. Ele foi encaminhado para o evangélico com ferimento região do abdômen, com ferimento incisivo de uma faca. Não dá para precisar de qualquer profundidade. E nela um edema, um supercilho com corte e também com dois avulsões de dente. Não dá também para precisar se é um traumatismo craniano ou devido ao surto dela que ela estava. Aí vai passar por uma melhor avaliação também no HU. A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência. No entanto, ficará a cargo do delegado de plantão decidir se os envolvidos no caso vão prestar depoimento. Até o momento, a Polícia Militar não conseguiu ouvir o relato dessa senhora. Ambos foram encaminhados, onde agora cabe ao delegado de plantão verificar a real situação. Se eles serão ouvidos logo de imediato, se eles comparecerão anteriormente até a delegacia para prestarem depoimento ou se os dois permanecerão em custódia.